A gente parabeniza o Instituto Amazônia, essa equipe maravilhosa, engajada numa causa muito nobre. Projeto este que o IPHAN tomou conhecimento há alguns meses e se encantou e apoia, entende que é por aí e que pode contar conosco. Nosso trabalho, nosso dever é justamente apoiar esse tipo de ação e trabalhar para fazer com que outras dessa natureza aconteçam aqui em Manaus. Hoje o Instituto Amazônia crava um marco histórico na cidade de Manaus ao revitalizar o marco zero da cidade de Manaus. Então nós temos que aplaudir cada vez mais iniciativas como esta e principalmente incentivar que outros parceiros surjam com a seriedade e a boa vontade em resgatar a identidade histórica da cidade de Manaus. Esse projeto marco zero do Instituto Amazônia é sem dúvida alguma um passo de muita ousadia, porque cidade que não tem história não tem identidade e a gente está vendo aqui a abertura de prédios históricos que estavam fechados. Eu que tenho quase 30 anos de jornalismo ainda não tinha oportunidade de ter entrado nesse monumento da nossa história da cidade. Portanto eu parabenizo o Instituto Amazônia por ser ousado e desvendar a nossa história para a nossa gente. Que isso seja um marco de uma nova história para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas e para a história da Amazônia mesmo, a história que vem da borracha, vem da biodiversidade, vem do poder econômico que aqui já teve e que ainda pode voltar a ter, eu tenho certeza disso. E essa celebração hoje é o dia que a gente está comemorando. E o outro sentimento que hoje está me norteando também nessa noite é o da gratidão. A gratidão está podendo estar aqui, ver um lado que infelizmente a maioria dos manauaras não conhece, não pode ter acesso. E quer dizer, com um lance de mágica, através do IFAM, da sensibilidade da doutora Carla, Eu acho que Manaus está se abrindo para o rio, está se abrindo para a floresta e está se abrindo para que bons ventos venham trazer prosperidade, alegria, beleza que essa cidade merece e que tem. O Instituto Amazônia dá um grande passo no sentido de habitar e permitir que a sociedade está neste entorno, numa cidade que era mista de comércio e residência. Só a partir de 1967, com a chegada da Zona Franca, essa população que residia no centro começa a ser empurrada e a cidade perde parte do seu patrimônio. Porque o que era portas de madeira, janelas de madeira se transformaram em vitrines, o que era azulejo português foram quebrados para fazer grandes fachadas em nome da modernidade. O Instituto Amazônia está de parabéns, é preciso ter coragem, é preciso compreender, amar o Amazonas para apresentar um projeto desse. Primeiro lugar, esse espaço parece realmente conosco, essa é a cara de Manaus. A nossa vocação é essa nossa relação com o rio. A gente chega aqui vendo realmente uma paisagem do nosso passado tão bonita, um chão maravilhoso de tantas informações que ficaram legadas ao esquecimento, E hoje, de uma forma caprichada, retocada, avivar os nossos olhos, iluminar a nossa alegria, o Instituto Amazônia traz, nos brinda esse momento aqui, com esse espaço. Fico muito feliz porque Manaus precisa disso. Fico muito feliz porque Manaus precisa de um projeto 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 Obrigado.